Hoje eu tenho aqui comigo um dos grandes representantes do segmento dos SUVs médios, Toyota Corolla Cross, já na sua linha 2024. Essa aqui é a versão topo de linha XRX, mas antes que você se empolgue, aqui não tem nada de novo, mas isso não tira o mérito dele, concorda? Então vamos dar uma repassada no que esse carro tem de legal. Então vamos começar falando do lado de fora, aliás esse é um dos pontos fortes do Toyota Corolla Cross, porque ele tem um visual imponente, uma cara de bravo até, principalmente aqui nessa dianteira, com uma grade que ocupa boa parte aqui desse setor do carro. Os faróis também são grandes, afilados e tem essa proposta geral aí da carroceria, com muitos vincos, né, marcantes, tem bonitas rodas aí, aro 18 nesta versão, o pneu é de perfil mais baixo, ou seja, apesar dessa carroceria aí de SUV, ele é um carro bom mesmo para andar no asfalto. Então vamos logo falar daquilo que é o grande chamariz desta versão, que é a motorização híbrida flex. Aqui é o volante, é bom lembrar também que o Corolla Cross conta com outra versão, equipada com o motor 2.0 com um carro aspirado de 177 cavalos e transmissão automática do tipo CVT, que simula trocas de até 10 marchas. Situação diferente desta aqui, que tem a propulsão híbrida, formada por um motor 1.8 flex e dois motores elétricos, transmissão também automática do tipo CVT. Só que aqui a potência combinada, apenas 123 cavalos. É pouco, né, um tanto modesta pensando no tamanho desse carro. Por isso a importância aqui de você saber valorizar a eficiência energética mesmo, a economia de combustível. Agora, nesse Corolla Cross, ele tem aquele acerto mais tradicional do motor e transmissão CVT, que eleva muito a rotação do motor quando você precisa pisar fundo para uma retomada e isso acaba incomodando. Na estrada ele vai bem, principalmente depois embalado, mas você precisa ficar atento com a autonomia, porque não é na estrada que ele entrega os melhores números de consumo. Na estrada ele não consegue usar tanto motor elétrico e consome mais e o tanque de combustível é pequeno, tem apenas 36 litros. Isso acaba te obrigando, dependendo do tamanho da viagem, a parar mais para abastecer. Já a suspensão tem um acerto bem equilibrado, transmite bastante segurança, mas também com essa característica, né, alinhada com a propósito do carro, de transmitir bastante conforto aqui dentro. Ele tem um rodar macio e mais silencioso, a não ser, claro, quando você acelera muito fundo. Aqui dentro, tudo a ver com o carro mais refinado, mais luxuoso, com muito couro no acabamento. Neste caso, que é a versão topo, ainda traz esse acabamento aí com muitas partes em branco, né, bancos no painel, o que dá um ar de carro premium para o Corolla Cross. Agora, ele traz toda a conectividade que a gente espera também, com uma boa tela multimídia, com Apple CarPlay e Android Auto, né, é possível fazer o espelhamento sem fio. O painel de instrumentos é quase todo digital e apenas ponteiros analógicos aqui para combustível, temperatura do motor e da carga da bateria. E como eu estou andando aqui com a versão topo de linha do Corolla Cross, pode contar que ele oferece um pacotão de itens de segurança, com vários recursos de assistência à condução. Ele tem controlador de velocidade adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, que reconhece pedestres e ciclistas, alerta de saída de faixa que corrige o volante, assistente de ponto cego. Tudo isso está dentro do Toyota Safety Sense e que é item de série em todas as versões do Corolla Cross. Então, repassando mais uma vez, Corolla Cross 2024 segue igual no conteúdo e no visual, mas isso não é um problema. Ele segue como o segundo mais vendido do seu segmento, atrás apenas do líder Jeep Compass. Agora, em 2023, dá para dizer que ele vem fazendo aí uma aproximação mais consistente do modelo da Jeep, principalmente por causa dos problemas mecânicos que o Compass vem sofrendo. E nesse caso aqui, como todo Toyota, o Corolla Cross tem muita confiabilidade mecânica e isso faz muita diferença.